Fala aí galera, eu sou o Renato Moterani, esse é o canal Peixe Grande Alparismo e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. Meu Deus, pessoal, dá um recado muito importante pra galera dos jumbos, em especial pra quem utiliza manjuba na alimentação dos seus peixes. Roda a vinheta. Pra quem já me acompanha há algum tempo, deve se lembrar que há mais ou menos uns 5 anos atrás eu tive mortes de peixes sem explicação alguma aqui nesse aquário. Em coisas assim de um dia, dois dias, eu perdi acho que uns 10 peixes desse aquário, alguns eu gostava muito, tinha um date já grande há bastante tempo, perdi todas as minhas arraias Henley, perdi as minhas cachorras e sem explicação, realmente os parâmetros estavam todos ok, pH correto, amônio e nitrito zerados, nitrato dentro do aceitável aí, bem aceitável inclusive pra jumbos, nada, absolutamente nada de errado que justificasse aquelas mortes. E como que esses peixes morreram? Eles estavam todos bem, comeram e algum tempo depois de comer, começaram a nadar de forma agitada, correndo, se batendo, e morreram logo em seguida. A sintomatologia que eu percebi nessas mortes me remete a alguma coisa neurológica. Eu até cheguei a pensar em envenenamento, que de repente alguém pode ter jogado alguma coisa no aquário sem querer e isso ter causado as mortes desses peixes, porque todo sintoma realmente leva ao envenenamento neurológico. Mas eu não achei absolutamente nada, nada que justificasse isso. Depois de algum tempo, alguns amigos sugeriram, que um pouco antes eu tive um pico de algas verdes nesse aquário e sugeriram que as algas poderiam estar morrendo e algumas espécies de algas verdes podem liberar toxinas na água e essas toxinas teriam causado a morte dos peixes. Logo depois eu refutei essa teoria, porque um pouco depois, coisa de dois, três meses depois, teve um novo surto. Só que aí, como eu já havia passado por aquilo, eu já consegui reagir de forma mais rápida e conseguir salvar os peixes que começaram a apresentar esses sintomas e acabei perdendo só um dourado. Os outros peixes todos eu consegui trazer de volta. O que foi que eu fiz para conseguir resolver isso daí? Eu fiz uma TPA de 50% do aquário, muito rápido. E como eu tinha a caixa d'água aqui na laje com água já descansada, assim que eu percebi esses peixes se agitando, eu passei eles para essa caixa d'água. Isso foi o que eu fiz. Da primeira vez que teve essa montandagem de peixes, eu desesperado, não sabia mais o que fazer, e vi os peixes morrendo. Alguns que estavam com esses sintomas, eu tirei rápido com o impulsar e joguei lá na caixa d'água. Morto por morto, pelo menos de repente volta. E eu percebi que esses peixes que eu tirei do aquário e coloquei na caixa d'água com uma água totalmente limpa, voltaram. Eu perdi praticamente nenhum peixe desses que eu coloquei lá. Da segunda vez eu fiz isso daí, assim que eu comecei a ver os peixes se agitando, fiz isso, coloquei os peixes lá e perdi um dourado. Os outros peixes todos que eu coloquei lá se recuperaram e no dia seguinte eu pude voltar aqui para o aquário sem nenhum problema. De lá para cá, nunca mais aconteceu isso no meu aquário. Eu tive picos de algas novamente, mas duas vezes, se não estou enganado aqui nesse aquário, tratei as algas e não aconteceu nada com os peixes. Curiosamente, alguns meses atrás, algumas pessoas começaram a me procurar relatando sintomas exatamente iguais aos que eu tive. Com perdas de peixe, sem explicação, em aquários estáveis, montados há muito tempo, sem nada de diferente que tenha sido feito naquele aquário. E exatamente o mesmo sintoma do que eu vi aqui no meu aquário. Hoje, estou gravando esse vídeo dia 20 de janeiro de 2020. Hoje uma pessoa me procurou no WhatsApp logo pela manhã com um vídeo de algumas aruanãs dele que estavam morrendo da mesma forma. E quando eu assisti o vídeo, eu vi exatamente o que aconteceu com os meus peixes há 5 anos atrás. E aí, eu consegui traçar uma coisa em comum em todos esses casos aí. Os peixes tinham comido manjuba um pouco antes de acontecer esses sintomas neurológicos e as mortes. Inclusive, os meus também. Eu lembro que na época que aconteceu isso daí eu dei manjuba para os meus peixes e coisa assim de meia hora, uma hora no máximo depois começou a dar esse problema no aquário e os peixes começaram a morrer do nada. Agora, pessoal, infelizmente eu não sei dizer para vocês o porquê que isso está acontecendo. Eu não tenho uma explicação. Porque, tanto no meu caso como em todos os outros casos que teve mortalidade de peixe os peixes comeram manjuba? Sim, comeram manjuba. Só que existiam peixes que comeram manjuba também e não sofreram absolutamente nada. Então, eu não sei dizer para vocês o que espuleta esse comportamento. O que causa essa mortalidade de peixes. Eu presumo que seja alguma coisa na manjuba. Porque em todos os casos os peixes foram alimentados com manjuba pouco tempo antes de começarem a manifestar esses sintomas. O ideal aí para tentar descobrir o que é isso seria pegar um peixe que morreu com esse problema, com esses sintomas e fazer uma análise completa dele. Tirar a fígada principalmente com todo estomacal, se possível um pouco de sangue e fazer a análise para ver se acha alguma substância tóxica que de repente podia estar nessa manjuba e intoxicou esses peixes. Mas isso infelizmente é uma coisa que demanda dinheiro. É uma coisa muito cara. Eu mesmo hoje não teria condições de fazer isso daí. É uma coisa muito cara. Agora, o que eu posso deixar aí de recomendação para vocês, tá? Cuidado se for utilizar manjuba para os jumbos comerem. Eu mesmo, a partir de agora, depois de tudo isso que eu vi, de todos esses relatos e das conclusões que eu tirei, né? Devido a essa similaridade, eu, para os meus peixes, não uso mais manjuba. Na dúvida, é um alimento que eu risquei da minha lista aqui em casa. Porque nesses cinco anos, eu usei mais manjuba aqui? Sim, usei manjuba diversas vezes nesse quadro, nesses últimos cinco anos. Nunca teve mais nada, tá? Nunca tive mais nenhum problema depois do que aconteceu. Mas, só pelo risco de ver de novo o que eu vi aqui, os meus peixes agonizando, se eu não consegui fazer nada, eu, a partir de hoje, risquei manjuba da lista de alimentos que eu uso para peixe. Pelo menos até descobrir alguma coisa, né? Eu vou entrar em contato com o Dr. Fish, um americano, nem sei se ele é americano, mas enfim, é um canal gringo, para ver se, de repente, ele tem alguma ideia do que pode ser que está acontecendo. Porque eu realmente não tenho uma explicação. Se fosse um veneno direto na manjuba, eu acredito que mais peixes seriam afetados. E não, só alguns, de algumas espécies. Isso aí eu tenho visto que quando morre alguma coisa no aquário, morrem os animais, os animais que sentem são todos da mesma espécie. E outras espécies não sentem. Mas eu realmente não sei dizer para vocês o que é que acontece. Assim que eu tiver mais informações, eu faço um novo vídeo aí, esclarecendo melhor o que acontece, por que que os peixes morrem, se de repente é alguma outra coisa ou não. E deixo aí para vocês um pedido para compartilhar esse vídeo aqui com as pessoas que vocês conhecem que estão juntos, para ficar esse alerta dado para o maior número de pessoas possível. se você alimentou o seu peixe e ele começar a nadar de forma descontrolada como se tivesse sendo perseguido, bater a cabeça no vidro, monta um aquário, um tanque, uma caixa d'água, qualquer coisa, com água da rua, coloca condicionador, um prime assim na hora e joga o teu peixe lá dentro. É a única coisa até agora que eu vi que conseguiu reverter esse quadro. E uma TPA não tem aquário depois de uns 50%. Se alguém que está me vendo aí tiver algum caso desse, acontecer isso aí no aquário, se quiser fazer os testes, congela um peixe. Assim que o peixe morrer, separa um deles, congela. Eu vou tentar falar com um rapaz que mandou vídeo hoje para mim ver se pode congelar um desses peixes aí. E se alguém de alguma clínica veterinária tiver interesse em estudar essas mortes sem explicação, eu posso ceder esse material para que sejam feitas as análises e de repente eles se descobrirem o que causa essa mortalidade em jumbos depois de serem alimentados com uma jumbos. Tá, pessoal? Eu sei que ele vai ter postado o vídeo do Beta, mas esse aqui era mais urgente, então ele furou a fila. Próximo vídeo aqui no canal será falando de Betas. Beleza? Por hoje é só. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!